As lágrimas mostram que não foi fácil superar a morte de um marido carinhoso, companheiro. Na foto aparecem Dona Eliette e o amigo de uma vida toda, o seu Hermes. Ele foi vítima de câncer e ela vítima do luto. Eu vivi o luto, mas sem deitar, sem ficar acamada, até porque não adianta, a vida continua, a gente tem que acordar, a gente tem que levantar, tem que fazer tudo. A saudade ficou, vai ficar eternamente, mas a tristeza que eu não tenho, não alimento por causa do meu trabalho. Claro que a família toda sofreu e para Dona Eliette a dor veio, chegou e quis ficar. Só que ela tentou ser forte e encontrou em um jeito simples uma forma de esquecer a perda sofrida. Fuxico no dicionário quer dizer futrico, mexerico, que nada mais é que falar da vida dos outros. Só que aqui nesse espaço o fuxico ganhou outra conotação, significa amor, fé, mas principalmente superação. Foi aí que a Dona Eliette pensou, por que não investir no artesanato? Enquanto eu estou fazendo fuxico, eu tenho que ficar muito concentrada no trabalho, por causa do resultado, do acabamento. A minha vida é em função do meu trabalho, estou fazendo uma peça hoje, mas eu já estou preocupada que amanhã eu preciso fazer outra. Aí quando vende aqui na loja as peças, aí a minha filha fala, mãe vendeu aquele quadro. Falei, nossa, eu tenho que repor, tenho que fazer, porque é tudo feito à mão. O hobby virou terapia e depois um trabalho, uma fonte de renda e de união. A filha decidiu sonhar o sonho da mãe e juntas entraram nesse negócio, que não para de crescer. Eu matriculei ela num curso de informática arrastada e depois virou essas coisas lindas hoje que a gente faz. Eu comecei ajudando ela a colar para ficar do lado dela, fazer companhia e no final das contas eu gostei do negócio, né? E hoje eu sou parceira dela e companheira. A parceria que antes era só de vida, virou também de trabalho. E tudo que elas criam é único, como todo artesanato deve ser. Hoje a gente viaja, vai em feiras, né? Para estar vendo o que está de bom no mercado, para a gente estar incluindo o divino fuchico, aquele fuchiquinho em algumas peças. Com tanta dedicação e amor, não tinha como não dar certo. E hoje elas vendem as peças feitas com fuchico para o Brasil inteiro e até para o exterior. Outro exemplo de superação é o da Adriana. Dona de casa, foi pega de surpresa pela depressão, que insistia em ficar e não ir embora. A reviravolta veio quando a Adriana disse, quero ser útil. E ela buscou o caminho para a felicidade. Já fiz de tudo. Fui vendedora de loja de roupas, fui vendedora de perfumes importados, trabalhei em empresas de transportes de valores também. Já trabalhei também como recepcionista, várias outras coisas. E aí surgiu essa oportunidade, eu o abracei. E hoje você faz o quê? Hoje eu sou vendedora de sucos e sanduíches naturais. E está dando certo? Muito certo. E isso veio para a minha vida, sim, como uma lição de vida. E investiu mesmo na área. E os sucos deram cor à vida da Adriana. Em um, abacaxi, maracujá, hortelã. No outro, laranja, couve. No total, são cinco sucos especiais, vendidos para uma clientela de olho na boa forma e na saúde. Está pensando que é só isso? Claro que não. Tem também sanduíches naturais. Ela vende quase 50 sucos por dia. São 1.500 litros por semana. E cerca de 40 sanduíches todo dia. Ela bateu recorde em superação e em inspiração em casa. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho a ajuda do meu esposo, né? À noite, ele tem o trabalho dele como mecânico durante o dia. E à noite, ele está na produção comigo, firme e forte. Até à meia-noite, uma hora da manhã, a gente está produzindo. E durante o dia, corro o dia inteiro fazendo as minhas entregas. Com o apoio desse, não teve jeito. Agora, é só sorriso e, claro, dedicação. Porque a depressão, ah, ela nem se lembra mais. O negócio tem menos de um ano e se tornou uma ajuda e tanto no sustento da casa. Os lucros chegam a ser por cerca de 3 a 3.500 por mês. E depois de tudo pronto, ela coloca na bolsa térmica e sai para entregar para a clientela fixa, que não abre mão do que é natural. Uma empresária do ramo de alimentação, outra do ramo de artesanato. Mulheres que buscaram força para superar a tristeza e encontraram no trabalho a alegria de viver. De novo. E é o mesmo que elas desejam a você. E é o mesmo que elas desejam a você.